Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar mostrando aqui a vocês como estar adicionando widgets na tela dos aparelhos de celular de vocês. Eu vou estar usando aqui o meu Poxy 3 Pro como exemplo, mas ele funciona para todos os celulares. E é uma forma bem simples, pessoal. Esses widgets não são nada mais nada menos do que atalhos de aplicativos que você pode estar adicionando na tela inicial de vocês. Eles são de diversos tipos, diversas opções, você pode estar escolhendo de várias opções. Eu vou estar mostrando aqui para vocês os exemplos. Mas para fazer isso, como você deve começar? Você vai dar um clique e segurar na sua tela, a tela ficar desse jeito assim. Aí aqui vai aparecer as opções e você vai estar clicando em widgets. Depois que você clica, vai aparecer as diversas opções que você pode estar adicionando na sua tela inicial. Como itens do Google Chrome, blocos de anotações, a própria calculadora, clima e relógios, adicionar alarmes, contatos, e-mails. Atalhos do YouTube, da galeria, de música e entre diversos outros fatores. Eu vou estar adicionando aqui um do clima, por exemplo, para vocês estarem vendo como isso vai ficar. Assim que você pega, você segura um pouquinho aí, já marca o total de espaço que ele vai tomar na tela inicial. Depois você pode soltar tranquilamente e pronto. Vai estar aparecendo o horário e o clima desse meu exemplo que eu adicionei. Mas dependendo do aplicativo, vai aparecer de uma forma diferente. Ah, e como eu vou estar fazendo para remover esse widget, caso eu não tenha gostado? Você vai segurar em cima do ícone que você adicionou e vai mover para o nomezinho onde está remover, aqui no canto superior da tela. Fazendo isso, ele vai sumir e pronto. Você acaba conseguindo apagar tranquilamente. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e valeu!